Minha gente, Rio de Janeiro, 457 anos, cidade maravilhosa, continua, linda, maravilhosa, esse é Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, que Deus ilumine essa cidade, que dê tudo, hoje eu estou aqui no Rio, maravilhoso, tchau Rio de Janeiro, feliz aniversário, minha gente, olha o que eu estou hoje, eu tenho que olhar, não aguentei um dia em Porto Alegre, efa, aquilo, parece aquele vulcão lá da Espanha, Porto Alegre, é muito quente, é muito melhor, a Isabel é muito mais frio, minha gente, pelo amor de Deus, o povo está todo reclamando, viu, o povo, olha aqui, é uma reclama, isso aqui é Porto Alegre hoje, a doutora me chamou para eu ficar lá, não vou, não consegui três horas, eu estou aqui em Copacabana, Copacabana, vou ficar aqui no final de semana, e depois vou voltar, vou ficar até o final de semana, domingo estou voltando para a Isabel, que tem uma entrevista especial, tudo já combinado com Marcelino Colatino, novidade, na Lagoa dos Colatinos, seu Marcelino vai me contar tudo sobre elas, as carpas, ou pelo que é filho agora, já comprou mais, encomendou mais mil cabeças de gado, de boi, ali é o rei do gado da rainha, da rainha Isabel, é o rei da rainha, olha o meu trancadilho, e fugir de Porto Alegre, porque está sim, Porto Alegre, calor desgraçado desse, ninguém passa aqui vendendo 30 cervejas por 10 reais, agora ovo toda hora passa vendendo, piranha e tubarão lá na rua, tem uns turistas chatos que vai para lá, aquele carnaval mesmo né, e aqueles mais chatos a gente joga para os tubarão, de vez em quando vai um casal, botou só a mulher ou só o marido, isso é tudo combinado, ou a mulher ou o marido que pede para botar onde está, tem uma cercadinha ali que é só tubarão, naquela parte da casinha assim, pois é minha gente, estou aqui ó, fique vendo aí os vídeos de Porto Alegre né, o forno no Aleve, porque é muito quente esse lugar, pois um abraço, tchau! Eu vou... Traz cerveja, não vou morrer, o maçarico está ligado, cerveja... Eu queria uma piscina para espantar o calor Que calor, que calor